Aproveita, aproveita, hoje dia 16 de fevereiro de 2020 Aqui você encontra, aqui você encontra ofertas, ofertas Alcatra, Alcatra, 33 reais e 99 centavos o quilo Isso mesmo, aproveita, aproveita Hoje tem promoção aqui na Master Brigo Aqui tem promoção maravilhosa Venha já conferir Aqui você encontra espetinhos bovino Um pacote, um pacote com 10 espetinhos, só 15 reais Venha já, venha já, correndo para Master Brigo Aqui você encontra ofertas inacreditáveis